Quando começa a nossa estratégia, especificamente em social media, começa com esse vulcão na Islândia, em 2010, nome impronunciável, que fechou o espaço aéreo europeu por uma semana, em abril de 2010. Ou seja, todos os nossos aviões estavam no solo, ou parados lá em Amsterdã, ou nos outros lugares do mundo, então você imagina a quantidade de pessoas querendo chegar em casa, paradas e sem conseguir se transportar, e não há nada para fazer, porque o espaço aéreo europeu estava fechado. Todos os nossos canais de atendimento estavam completamente abarrotados, as nossas equipes não estavam dando conta de atender esses milhares de passageiros no mundo inteiro. Não só no aeroporto de Skippo, essa é uma imagem real lá do aeroporto de Skippo, mas todos os aeroportos do mundo, todos os call centers e nas lojas, porque o pessoal queria saber quando eu vou voltar e se não vou voltar, o que eu faço se eu estou em uma cidade viajando. E a gente não tinha mais condições de atender os passageiros. De uma forma muito orgânica, lá atrás, em 2010, e informal, um grupo de funcionários na nossa matriz, que tinha acesso e conhecimento técnico também, aos sistemas de reserva do nosso pessoal de atendimento ao cliente, se reuniam mesmo no escritório, que tinham acesso, junto com pessoas que tinham acesso às redes sociais, que a gente vinha começando a trabalhar, e começaram a ajudar e atender os passageiros também. Então, essa foi uma grande inovação, foi a única companhia aérea, no meio daquele caos, em 2010, onde todas as companhias estavam enfrentando o mesmo problema, a gente tomou o caminho de utilizar as redes sociais para melhor atender o cliente. Foi super orgânico, foi super informal, e é assim que a gente vem trabalhando desde então, se testando e vendo o que funciona e o que não funciona nas diferentes redes. Mas funcionou tanto, e a gente conseguiu criar, de forma, em uma semana, um novo canal de atendimento. E isso foi entendido, dentro da empresa, como uma estratégia primordial e se tornou parte da organização. Desde então, é parte de todo o processo decisório, na cabeça de todos os funcionários da empresa, de qualquer departamento, pensar o social, em tudo que a gente faz, em todos os departamentos que a gente faça. E aí que começa a nossa história, que a gente vem caminhando. Essa história, ela foi sendo testada, algumas vezes a gente errou, várias vezes a gente acertou, mas a gente foi construindo e hoje, cinco anos depois, eu posso dizer para vocês que a nossa estratégia em social, ela é baseada em três pilares. Serviço, o atendimento, da onde tudo começou, trabalhar a marca e trabalhar o e-commerce. Então, eu queria navegar sobre esses três pilares tão importantes para a gente, que a gente veio construindo ao longo dos anos. E, claro, o working process, a gente vai adaptando a medida. Começar sobre serviço, trouxe mais um videozinho de uma campanha que a gente fez no segundo semestre do ano passado, especificamente no pilar de serviço, e daí eu conto para vocês. Até mesmo as pessoas que não voam voar KLM. Para fazer isso, nós設imos um especial 24-7, happy-to-help, control center na Amsteadama Airport, Schiphol, onde nós analizamos travelers que estão em need de ajuda. Claro, nós encontramos muitas pessoas com a ajuda de nossos staff ao longo do mundo, mas a maioria do mundo. Mas a maioria do mundo, por constantly scanning Twitter for hundreds of travel-related search words. Muitos problemas podem ser resolvidos em um tweet, mas alguns precisavam um pouco mais atenção. Nós tínhamos um carro-cadrante-boa-taxi, ready no Rio de Janeiro, para ver o tráque de Nova Iorque. Mas, sim, é muito melhor do que o tráque de tráque. Um carro em Amsteadama para pegar os passos, e uma moto-cadrante-boa-taxi em Hong Kong, para traque-cadrante-forgotten-itens. Nós demos a Eva uma chamada de levantamento para o seu avião. Bom dia, Eva, você fez a levantamento? Providamos um quarto-cadrante-boa-taxi para os passos que foram ficando no aeroporto durante a noite. Uma tour de passeio de Amsteadama para as pessoas que tiveram algumas horas de trabalho. Se inscreverá-se em alguns segundos. Sang um lullaby para o Sean, que não podia dormir. Um transferência de tráque para Tom e Kelly. E a gente se encontrou com a jovem-cadrante-boa-taxi para conseguir ela passar o seu delay. E muito, muito mais. Você vai ser um flight attendant. Foi incrível. Nós ajudamos milhares de pessoas voando outras aerolíneas ao todo o mundo. Com milhões seguindo o que fizemos online. Então, para todos que não voam KLM, tenha um viagem seguro. E para todos que faz, lembrem-se, nós estamos sempre felizes de ajudar. É assim que a gente atende. Essa é a filosofia que a gente tem para fazer o servicing, para atender os nossos clientes nas redes sociais. É claro que nessa campanha, para mostrar e para viralizar e deixar cada vez mais gente sabendo de todos os serviços que a gente oferece, a gente expandiu e começou, durante essa campanha, obviamente, a gente trabalha não só para os nossos clientes, mas para clientes de qualquer companhia aérea. Então, a gente desenvolveu uma série de palavras-chave que a gente mapeou ao longo de uma semana pela equipe de servicing, procurando problemas. Onde a gente pode ajudar? Isso foi feito aqui em São Paulo também, no Aeroporto Novo, no Terminal 3, o novo terminal do aeroporto aqui de São Paulo, em Nova Iorque, na Ásia, ajudando os clientes. Por quê? Atender o cliente é parte do... é o nosso pilar principal quando a gente fala no social. E como é a nossa estratégia desse serviço que a gente presta para os clientes? Ele é formado por um hub, a gente chama do social media hub, que esse é o nosso conceito principal. Porque o atendimento ao cliente no social, ele não é só composto pela equipe específica de customer service, que faz o atendimento. Mas também tem pessoas de comunicação corporativa, de marketing, da marca, de e-commerce. Então, é esse grupo de diversas áreas e departamentos da empresa que é o responsável pelo atendimento ao cliente nas redes sociais. E a gente faz esse atendimento para os clientes 24 horas por dia, sete dias por semana, em 14 idiomas. Claro que português é um deles, porque, dentre todos os fãs, seguidores, que a gente tem da KLM no mundo inteiro, o Brasil é sempre o maior grupo. Então, por exemplo, dos 9 milhões de fãs da KLM, no Facebook, 1,4 milhão é de brasileiros. 20% dos seguidores no Twitter são os brasileiros. Então, realmente, o nosso mercado é um dos mais importantes em todas as ações que a gente faz em social. e, por consequência, a gente faz o atendimento em português. E a gente faz o atendimento 24 horas por dia, a gente tem os hubs montados em diversos lugares do mundo para ter sempre, cobrir todos os seus horários e atender os clientes. Então, pelo Facebook, pelo Twitter, LinkedIn, a rede russa e as redes chinesas também. Então, começa o atendimento em Amsterdã, tem equipe em Dubai, tem equipe na Ásia, tem equipe Santiago do Chile sempre atendendo. E, de uma forma muito transparente, a gente tem um compromisso no atendimento de oferecer, uma vez que um cliente entre em contato conosco, por alguma rede social, a primeira linha de resposta a gente vai dar em uma hora e a gente vai solucionar o problema em até 24 horas. E isso a gente demonstra com aplicativos que estão no nosso site, que estão nas nossas redes sociais, que estão medindo em tempo real a demora que a gente tem para atender. Então, se você agora entrar no nosso fanpage, no nosso Twitter, você vai ver em quanto tempo a gente vai demorar para te dar essa primeira linha de resposta. E isso demonstra também uma mudança de estratégia dentro da empresa. Porque uma vez que a gente abre esse canal e esse compromisso de atender e solucionar o problema do cliente em até 24 horas, todos os outros canais de atendimento e todos os outros departamentos precisam se adaptar a isso também. Porque o cliente pode entrar em contato conosco por telefone ou no aeroporto ou numa loja ou pelas redes sociais. Ou por carta. Tem esse canal de atendimento também. Então, a gente reestrutura toda a empresa pensando na estratégia e no compromisso de atendimento ao cliente e daí demonstrando mais uma vez que o social para a gente não é só mais um canal, mas é o caminho que a gente segue como estratégia de empresa mesmo.